Música Pega daqui e pega de luta Com o irmão bagaça e fica irritada, com o canga, cuidado com o rama Com o irmão bagaça e fica irritada, com o canga, ela vai te perguntar Pega daqui e pega de luta DJI, Kaki, tatuco, ela vai te perguntar DJI, Kaki, tatuco, ela vai te perguntar Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega de lá Pega daqui e pega de lá E pega de lã Com o irmão bagasse e fica lidada Com o cangada, cuidado com o irmão Com o irmão bagasse e fica lidada Com o cangada, ela vai te perguntar DJI, Kaki, Tatoca, ela vai te perguntar Mandela, Mandela 24 por 48 é só ritmada pro bailão